Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que o dia de vocês seja abençoado por Deus. Um dia calmo, um dia tranquilo, porque olha, de vez em quando a gente merece, né? Desde que começamos a apoiar Bolsonaro, desde que começamos a fazer campanha para Bolsonaro, até um pouco antes disso, a coisa não tem sido pacífica nem um dia, é impressionante. São lutas todos os dias, mas espero que o dia de hoje seja abençoado, tá? Muito obrigado e sejam todos bem-vindos os novos inscritos aí, obrigado pelo voto de confiança. Muitos vindos pelo canal do meu irmão, pelo canal do meu pai, eu agradeço demais, de coração. Juntos, logo seremos 100 mil, tá? Essa é a primeira meta, 100 mil pessoas e espero que em breve a gente bata ela. Gente, eu vi uma notícia, não é do dia de hoje, tá? Tem cerca de 20 dias aí, 20, 22 dias. Mas que é impressionante, tá? Você acha que a liberdade está em perigo aqui no Brasil? Não é só no Brasil. É impressionante a rede que está se formando, é impressionante o que está ocorrendo no mundo. Muitas vezes ocorrendo debaixo dos nossos narizes e a gente não enxerga. Isso impressiona, sabe? É difícil até de expressar. Eu vou colocar algumas notícias na tela, mas antes eu queria fazer um lembrete. Dia 1º, nós temos que ir às ruas. E você vai entender o porquê. Se você quer liberdade, o voto impresso é fundamental. É fundamental mesmo, tá? Então, dia 1 de agosto, temos que estar nas ruas. Vá para a Avenida Paulista, vá para a Praça da Independência, vá para a Copacabana, vá para a sua cidade, vá para a rua. Agora, precisamos pedir e obrigar que o Congresso aprove o voto impresso. Isso é imprescindível, um voto impresso e auditável, tá? É imprescindível para garantir a nossa liberdade. E vocês vão entender o porquê. Fórum Econômico Mundial advoga por censura da internet em novo relatório, tá? Vejam só, eles querem censurar a internet. Por quê? Aqui é a rede onde você tem liberdade para falar ainda. Mesmo que perseguido, você ainda consegue se expressar. Pois eles querem tirar isso de nós. Porque eles dizem o quê? Olha, isso é desinformação. Eles querem ter controle absoluto sobre a população. E vocês vão entender isso já. Um grupo constituído por nações, Estado e grandes organizações tecnológicas está se formando no seio das reuniões do Fórum Econômico Mundial. É a Coalizão Global para a Segurança Digital. Que pretende policiar conteúdo e condutas perigosas, tá? Na internet. O grupo é composto atualmente pelos governos da Austrália, Reino Unido, Indonésia, Singapura, Ucrânia, Bangladesh, um executivo da Microsoft e um dos fundadores da 2HAT. Empresa de inteligência artificial para moderação de conteúdo online. Então vejam vocês. Eles estão formando... Vocês sabem que o fetiche desse pessoal é um governo mundial global. Isso aqui é só o início. É apenas uma amostra grátis do que eles estão formando, tá? Vocês vão entender. Eles nunca vão chegar de uma vez. Tudo é bem dosado, sabe? De pouquinho em pouquinho. Até a pessoa se acostumar. Se você começa a tomar, por exemplo, a nicotina. Vamos colocar a nicotina. Se você pegar a nicotina e tomar cerca de 8 gotas de uma vez, ela vai te matar. Agora, se você acostumar o seu corpo pouco a pouco, pouco a pouco, ela não vai te matar e vai te viciar nisso. É isso que eles fazem. Eles vão pouco a pouco, sabe? Doses bem pequenas. Vão testando. Vão vendo como a população reage. Tudo isso é um grande estudo para eles, tá? Para que eles possam implementar a sua agenda. Com mais de 4,7 bilhões de usuários de internet em todo o mundo, as decisões sobre qual conteúdo as pessoas devem ser capazes de criar, ver e compartilhar online tiveram e continuam a ter implicações significativas para as pessoas em todo o mundo. Tá aqui, ó. A página do Fórum Econômico Mundial. Só clicar aqui que você vai pra lá. Inicialmente, a ideia parece muito positiva. E realmente, eles fazem parecer muito bom. Eles mostram um paraíso. Quando, na verdade, você está entrando em um inferno. Eles nunca vão dizer que o inferno é um inferno. Eles vão dizer que, olha, aqui é o paraíso. Vem, é muito legal, muito bom. Depois que você está dentro, que você vai se dar conta. Inicialmente, a ideia parece muito positiva, como a utilização de algoritmos para prender predadores sexuais e outros criminosos do tipo. Contudo, quando o tema é liberdade de expressão e ponto de vista político, o Fórum Econômico parece extremamente enviesado. Extrema-direita é o único alvo político citado. Então, veja bem. Todo mundo que quer a liberdade, ele é basicamente de direita. Basicamente de direita. O que eles chamam de extrema-direita? É a pessoa que preza pelas liberdades individuais. É a pessoa que preza pela liberdade de expressão. É a pessoa que preza pelo governo não se metendo na sua vida. É aquela pessoa que quer pagar menos impostos. Tudo isso. E mais algumas coisas. E eles, para eles, isso é um câncer. É algo que eles precisam combater. Por isso que nós somos o último, o único alvo que eles citam. O alvo político que eles citam. O Fórum Mundial cita grupos de direita como possíveis alvos de censura online. Nos Estados Unidos, a insurreição do Capitório, dia 6 de janeiro, levou a um olhar mais profundo sobre como os grupos como o QAnon foram capazes de se organizar online. E exigiu uma melhor compreensão da relação entre plataformas sociais e atividades extremistas. Infelizmente, este não é um problema novo. Um relatório da Comissão Real da Nova Zelândia destacou o papel do YouTube na radicalização do terrorista, que matou 51 pessoas durante as orações de sexta-feira em duas mesquitas em Christchurch, em 2019. Afirma o Fórum Econômico Mundial ao explicar o framework global para a internet. Grupos radicais de outros espectros políticos que causam destruição ao patrimônio privado e atos terroristas não foram sequer citados. Eu não posso falar o nome dele aqui, mas vocês sabem do movimento que eles estão falando. Se eu falar aqui, é bem possível que boicotem o meu canal. Então eu não posso falar. Mas você sabe quais as letras do alfabeto que são a sigla desse pessoal aí. E como eles têm protestado, tocaram até fogo em status aí recentemente, tá? Lembrem-se. Não foram sequer citados ou adicionados como preocupação nas páginas do site da organização ou no relatório de 28 páginas que você pode acessar aqui. Grandes plataformas apoiam a ideia. Isso não é novidade. Isso não é novidade. Há menos de um ano, grandes empresas de tecnologia criaram o Fórum Global da Internet contra o Terrorismo. Que segundo o Human Hives Watch e outras 14 organizações em defesa da liberdade de expressão, ameaça direitos básicos. Não sou só eu que estou falando. Há diversas outras pessoas e entidades falando a mesma coisa. Em uma carta contra a sigla está aqui, GIFCT. As organizações afirmam que as empresas de tecnologia têm usado inteligência artificial para remover conteúdos legais como sátiras e material jornalístico. E isso vocês têm visto acontecer aqui no Brasil. Vocês devem se lembrar de tudo o que já aconteceu aqui. Se você se lembra de algo específico, põe aí nos comentários. Olha, tal coisa aconteceu em tal data. Põe aí nos comentários para a gente ver. Porque vocês sabem que isso acontece muito aqui no Brasil. Agora, à medida que empresas, membros do GIFCT, usam cada vez mais algoritmos de aprendizado de máquina para detectar e remover conteúdo. Erros estão sendo cometidos. Há evidências de que processos destinados a remover conteúdo terrorista têm o efeito contraprodutivo de remover o discurso antiterrorismo, sátira, material jornalístico e outros conteúdos que, sob a maioria dos marcos legais democráticos, seriam considerados discursos legítimos. Em particular, a documentação dos abusos de direitos humanos está desaparecendo a uma taxa surpreendente. Isso dificulta o jornalismo e o trabalho humanitário e coloca em risco a capacidade futura de mecanismos judiciais para fornecer remédios às vítimas e à responsabilização para autores de crimes graves como o genocídio, afirma a carta do Human Hive Watch e outras 14 organizações pró-liberdade de expressão. Redes apoiadas na tecnologia Bitcoin contra a censura Apesar dos ataques constantes à liberdade de expressão, redes de compartilhamento de conteúdo usam a tecnologia do Bitcoin e estão se formando. Uma delas é a Zeronet, que utiliza endereços de Bitcoin como se fosse endereço de web em uma rede na qual não existe servidor central, uma espécie de internet de torrentes. Cada nova pessoa no site ajuda no compartilhamento de dados e pode usar o endereço de BTC para ajudar os criadores. As atualizações no site são feitas usando criptografias de chave pública, garantindo a autenticidade do conteúdo e, ao mesmo tempo, que mantém a descentralização e segurança de quem compartilha o conteúdo. É um remédio que a população está encontrando para poder ter liberdade de expressão. Agora, eu me pergunto uma coisa. Imaginem vocês, eles querendo controlar o discurso na internet e controlar a narrativa na internet, porque aí só eles teriam voz. Pensem em vocês, por exemplo, no ano que vem. Se determinam assim, olha, vamos cortar as pessoas que estão fazendo campanha para Jair Bolsonaro. E aí você não tem mais alcance, removem perfis, não há mais propaganda ou campanha política a favor de Jair Bolsonaro na internet. Some do dia para a noite. Eles vão alegar o quê? Olha, o povo deixou de apoiar. O povo não apoia mais Jair Bolsonaro. E aí as pesquisas começam a colocar outros candidatos lá em cima. E isso abre caminho. Não tendo voto auditável, e é como eu disse no começo do vídeo, a nossa liberdade passa pelo voto auditável. Não tendo voto auditável, ganha quem o contador de votos quiser. Essa é a grande realidade. Por isso que é imprescindível que dia 1º de agosto você vá às ruas. Se você quer continuar tendo liberdade, passa por sair de casa e ir às ruas lutar por ela. Você tem que exigir, você tem que protestar, você tem que brigar pela sua liberdade. Não pode deixar que roubem sua liberdade. Por isso que eu peço encarecidamente a vocês, saiam às ruas, tá? É democrático, é previsto na Constituição. Nós temos todo o direito de nos manifestarmos. E exigimos o voto auditável. Se eles podem aprovar fundos eleitorais aí de 4 bilhões, de 6 bilhões, de quantos bilhões eles quiserem, eles têm que fazer a vontade do povo também em tornar o voto auditável, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E aí Que Deus abençoe a todos.